O Tribunal Supremo da Venezuela congela bens e proíbe Juan Guaidó de sair do país. A corte, que ainda é fiel a Nicolás Maduro, impôs uma série de sanções contra o deputado que se autoproclamou presidente interino. A crise está caminhando para o fim, ou seja, o governo Maduro é a pedra rolando a ribanceira. Ela começou a descer, o problema agora é nós conseguirmos detectar os venezuelanos, em especial a velocidade dessa descida. O desfecho como vai ser? O desfecho, qual é o desfecho final? Disso tudo, há vários países da Europa, da América, reconhecem o governo do senhor Juan Guaidó, né? A coisa, o desenho, mas antes do diplomata, tem a questão da PDVs, dos recursos dessa empresa no exterior, vai asfixiando a ditadura e tem de deixar um corredor de saída. É aquela velha história do manual da guerra, né? Você não pode não deixar um corredor de saída para o seu inimigo e tal. E o corredor de saída, qual é? E para Cuba? Vai levar uns apaniguados lá para Cuba e tal. E algo que nós cantamos, a bola antes aqui, é importante, não é fazer profecia do passado. Os arquivos mostram isso. Tinha de ter anistia. A proclamação da anistia, feita de uma forma improvisada até por esse senhor e pela Assembleia Nacional, é o preço. Em certas circunstâncias, você não tem saída. Vai ter anistia. E as questões depois que envolvem jurídicas em relação à anistia, se resolve depois. A questão central é tirar a madura do poder.